Olá pessoal, então nossa aula hoje é sobre forças de troca, às vezes conhecido como interação de troca ou interação de exchange, muitos autores gostam de usar esses termos aí, que dão origem às vezes aos termos de energia, que são chamados termos de energia de exchange, ou termos de energia de troca. Bom, de onde parte, de onde vem esse tipo de interação especial, essa força aí, que a gente vai ver que não é uma espécie de força, mas é um resultado importante, um efeito importante que vem da simetria e da antissimetria das funções de onda com respeito a bosons e fermos. Quando a gente escreveu as funções de onda para partículas distinguíveis, sendo um Ψ de R1, R2, como sendo uma combinação aqui, um produto de dois estados, por exemplo, α1 e α2, perceba que a partir do momento que eu faço a troca, nesses dois estados aqui, α e β, eu tenho um estado diferente para partículas distinguíveis, tudo bem? Então a gente vai considerar que esses dois estados aqui, na verdade, quando eu coloco as partículas aqui num sistema de dois níveis, nível α e o nível β, por exemplo, eu vou considerar que esses dois estados aqui, eles são ortogonais, de tal forma que eu possa colocar duas partículas aqui e as suas funções de onda, o Ψβ e o Ψα, eles são ortogonais, ou seja, a integral de Ψβ estrela de R qualquer com Ψα qualquer de R, dr, isso aqui é Δ, obviamente, de α e β. Se esses dois estados forem distintos, isso aqui é zero, então isso aqui são ortogonais, tá bom? Vou considerar que esses dois estados são ortogonais. Para bósons, a nossa função de onda total de duas partículas, a gente viu que era uma função de onda simétrica, então a gente tem uma constante de normalização aqui e o produto de αR1 βR2 mais αR2 βR1. Bom, essa é a nossa função simétrica, e para férmions, a gente estudou, eu discuti com vocês aqui, que para férmions a função de onda de duas partículas tinha que ser antissimétrica, então aqui é ΨαR1 βR2 menos ΨαR2 βR1. Então perceba que a anotação aqui às vezes é bem carregada, a gente vai precisar depois fazer algumas simplificações, tá bom? Primeira coisa que a gente pode se perguntar aqui é quais são os efeitos práticos do ponto de vista de mecânica quântica que pode ocorrer desse tipo de função de onda especial aqui para partículas distinguíveis, vou colocar um Dzinho aqui, para partículas bosônicas, esse B, para partículas fermiônicas. O que acontece de diferente no que se refere às medidas? Porque na mecânica quântica, para você saber o efeito prático de um resultado, o que você vai fazer no final das contas é medir. E para medir, uma das formas de medir, de encontrar os possíveis valores, é calculando, por exemplo, valores esperados ou calculando alto valores de determinado operador. Uma coisa que nós podemos investigar aqui é justamente a separação das partículas. Por que é importante a separação? Porque bósons, por exemplo, eu posso colocar no mesmo estado quântico. Muitas vezes um estado quântico está atrelado a uma função de onda espacial. E essa função de onda espacial tem uma distribuição de probabilidade muitas vezes localizada. A gente já viu no átomo de hidrogênio, por exemplo, as distribuições espaciais, radiais, elas têm um máximo de probabilidade em um determinado ponto do espaço. Então, se eu posso colocar dois bósons em um determinado estado quântico, e esse estado quântico tem uma representação espacial localizada, isso significa dizer que provavelmente essa distinção entre bósons e fermions tenha algum tipo de efeito prático no que se refere à separação entre as partículas. Será que eu posso realmente colocar duas partículas juntas ou não? Isso, o que a gente pode dizer sobre bósons e fermions, que vai diferenciar essas partículas justamente nisso daí? Perceba que eu não posso colocar dois fermions no mesmo estado quântico. A gente viu já que a função de onda se anula. Mas esse mesmo estado quântico nem sempre significa a mesma localização espacial. Então, de forma geral, mesmo que eu não possa colocar dois fermions no mesmo estado quântico, será que existe algum impedimento intrínseco destas funções de onda que impeçam de dois fermions estarem juntos ou de dois bósons estarem juntos? Será que existe alguma forma da gente mensurar isso daí? Existe. A gente pode definir aqui um operador D, que é justamente a separação entre os dois operadores R1 e R2. Então, eu vou chamar essa aqui de operador distância. Operador distância entre as duas partículas. E eu vou transformar o nosso problema num problema unidimensional. Então, eu vou transformar esse R1 aqui para um X1. Para facilitar, eu vou transformar o problema unidimensional. E vou transformar o R2 para X2. Então, esse aqui é o operador X1 e o operador X2. Eu vou considerar que o meu problema aqui é unidimensional. Ele era tridimensional, eu vou considerar unidimensional só para a gente estudar, de certa forma, o que acontece com o sistema. Ou seja, o operador, no final das contas, é X1 menos X2. E uma pergunta básica que a gente pode se fazer é quanto que vale, por exemplo, o valor esperado desse D ou os seus operadores quadrados. Ou melhor, vamos só ajeitar aqui, tirar essa setinha aqui. Colocar só D, assim. Ou o operador desvio quadrático médio. O que acontece com essas grandezas aqui? Quando eu uso esse tipo de função de onda. Será que isso daqui vai me dar valores distintos para cada uma dessas funções de onda? Será que o valor esperado da distância é diferente para bósão ou para férmio? Será que o valor esperado no D quadrado também vai ser diferente para bósão ou para férmio? O que acontece com essa grandeza? O que essa grandeza, no final das contas, vai medir? Se você observar bem, ela vai medir o quanto de separação a gente tem, em média, entre as duas partículas. Por quê? Porque isso daqui pode ser positivo ou negativo. Uma vez que a gente está, no caso, no dimensional, o x1 pode ser maior do que o x2, ou o x2 maior do que o x1, isso aqui pode dar negativo. Então, o valor esperado nem sempre vai me dar uma informação precisa sobre a separação entre as partículas. Por quê? Porque, ora, ela pode ser positiva, ora, ela pode ser negativa. E aí, o valor médio pode ser que dê zero. E aí, eu não tenho como afirmar muita coisa sobre a separação entre as partículas. Na média, pode ser que seja positiva e negativa, e aí a média dá zero. Já o quadrado, não. Ele te dá uma informação positiva, e ele é interessante quando você calcula junto com o desvio quadrático médio aqui. Então, eu posso calcular o valor esperado do desvio quadrático médio desse rapaz aqui, para ter uma informação positiva, e precisa sobre o quanto que essa separação ela é, de fato, quando eu comparo as funções de onda fermiônica e bosona. E comparado com o caso de partículas extinguidas. Tá bom? Então, o que é essa separação? Se você for ver aqui, no final das contas, essa separação a gente pode calcular da seguinte forma. O que é delta d quadrado? Delta d quadrado é o operador, obviamente, x1 menos x2 ao quadrado. Isso aqui vai ser x1 ao quadrado menos x1 x2 menos x2 x1 mais x2 ao quadrado. Então, isso aqui, no final das contas, é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menos... Aí, perceba, x1 x2 são operadores da primeira partícula e da segunda partícula. O que a gente vai ver aqui é o que a gente pode se perguntar no primeiro momento. Será que x1 comuta com x2? Perceba que x1 e x2 atuam em subespaços distintos. Isso aqui é o operador da primeira partícula, isso aqui é o operador da segunda partícula. E o que a gente, no final das contas, quer saber é se eles comutam entre si atuando aqui na função de onda, por exemplo, de x1 x2. Como isso aqui não é um operador derivado, isso aqui, no final das contas, apenas multiplica por uma função linear, cada um desses termos aqui, isso aqui, facilmente, você vê que que é zero, ou seja, é descomundo. Então, de forma geral, esse operador aqui, delta d quadrado, no caso, delta d quadrado aqui, tá bom? Ele é duas vezes x1, x2, sem problema. E o que eu quero, no final das contas, calcular, é o valor esperado desse rapaz aqui. Tá bom? Quadrado menos duas vezes x1 x2. E para calcular o valor esperado, você precisa de quê? Da função de onda normalizada. A gente precisa da função de onda normalizada. Certo? E a gente vai trabalhar justamente primeiro a normalização dessa função de onda. Essa função de onda aqui, ela, por si só, já está normalizada, mas essa daqui a gente precisa encontrar quem é essa constante A. Tá bom? Então, vamos normalizar primeiro as partículas distinguíveis. Então, a integral de, para partículas distinguíveis de x1 x2, né? Isso aqui, obviamente, estrela. Bom, a função de onda de partículas distinguíveis x1 x2, isso aqui tem que dar, integrado aqui em dx1 dx2, tem que dar 1. Perceba que o produto individualmente das funções, seja ela no estado alfa ou no estado beta, então, vamos considerar aqui que está alfa, no estado alfa beta qualquer, x1, psi, alfa, x1, dx1, e aqui, psi beta, estrela, x2, psi, beta, x1, x2, né? dx2, né? Como esses dois rapazes aqui, eles estão, né? Em estados distintos, isso aqui, normalização da 1, isso aqui é normalização da 1, ou seja, a minha função aqui, para partículas distinguíveis, né? de x1 e x2, ela já está normalizada, se eu considerar aqui, né? Cada um, cada partícula, num estado aqui, separado, né? Então, essa funçãozinha aqui já está normalizada, sem problema nenhum. Bom, a normalização agora, para partículas, é, bosônicas, como é que fica? Então, eu vou pegar aqui agora o psi, é, para bóson, x1, x2, certo? Vou considerar agora aqui o psi para bóson, x1, x2, integrando aqui, dx1, dx2, né? E aí, a gente vai considerar que essa integral tem que ser, 1, tá bom? Então, quando eu coloco aqui o A, e o A estrela, que vai ficar módulo de A ao quadrado, e aí vem com as seguintes integrais, a integral de, onde o A, o x1 está no estado alfa, o x2 está no estado beta, né? Mais, isso aqui tudo estrela, estrela, mais, o x1 no estado beta, estrela, x2 no estado alfa, estrela, produto, com, x1 no estado alfa, x2 no estado beta, mais, x1 no estado beta, x2 no estado alfa, né? Isso aqui, integrado, obviamente, em dx1, dx2, né? Tudo isso aqui tem que dar 1, né? Quando a gente faz a distribuição aí, vai ficar assim. Essas integrais aqui, eu posso separar da seguinte forma, né? Então, vai ficar integral de x1 alfa x1 dx1, a integral de beta asterisco x2 beta x2 dx2, não? Essa aqui é a primeira, aí você tem que integrar todas aqui, né? A outra vai ficar assim, ó, alfa x1 beta x1 dx1 alfa, aqui vai ficar beta, no caso x2, dx2 alfa x2 dx2, né? mais a integral de beta x1 alfa x1 dx1, a integral de alfa x2, né? É beta x2 dx2, e finalmente a última, que é beta x1, né? é alfa beta, no caso x1 também, integral dx1, vou fazer aqui primeiro, depois a gente estende para partículas fermiônicas, né? Então, aqui vai ficar alfa x2 estrela, alfa x2 dx2, pronto. Isso aqui tudo tem que ser, bom. Então, perceba que aqui, né? Essa integral aqui é uma integral de normalização, dá 1. Essa integral aqui também é a integral de normalização, dá 1. Essa integral aqui, por outro lado, né? Ela é uma integral de ortogonalização, essa aqui dá 0, porque a gente está considerando que os estados são ortogonais. Essa integral aqui também dá 0, os estados são ortogonais. Essa integral também dá 0, porque os estados são ortogonais, não importa se você está integrando em x1 ou em x2, essa daqui também dá 0, porque os estados são ortogonais. Essa daqui não. Essa aqui é a integral de normalização, mesmo estado. Integral de normalização aqui também, mesmo estado. Ou seja, no final das contas, eu tenho alfa 2, A2, né? 1, mais 0, mais 0, mais 1. Isso aqui tem que ser igual a 1. Ou seja, o nosso A, para bósons, tem que ser 1 sobre raiz de 2. A gente vai considerar aqui que o A, tá bom? Ele é uma constante só sobre raiz de 2. Tudo bem? Como é que ficaria para férmio? Para férmio não é difícil de você ver que a única diferença aqui no caso de férmio seria um sinal negativo aqui no meio. Esse sinal negativo ele ia aparecer aqui, por exemplo, ia aparecer aqui. No final das contas, apareceria um sinal negativo aqui e aqui. Então, para férmio não é difícil de você ver que a integral de normalização das funções de onda férmio x1, x2 integrado aqui com férmios x1, x2 dx1 e dx2 isso aqui tem que ser igual a 1 e a gente vai ficar com a mesma coisa. A, 2 aí as integrais vão ficar 1 menos 0 menos 0 mais 1. Não é difícil de você ver que o resultado também vai ser tanto para bósons como para férmio vai ser 1 sobre raiz de 2 a constante de normalização. A única diferença como eu falei aqui é nessas integrais aqui. Então, as integrais no final das contas as duas funções depois a gente vai mudar um pouco a nomenclatura para facilitar um pouco a nossa vida para facilitar um pouco as nossas contas aqui. Então, mas essas aqui são as funções que a gente precisa trabalhar com elas normalizadas para quê? Porque agora a gente precisa calcular nesses estados aqui as grandezas como a gente já produziu ela em cima que é o delta quadrado o valor esperado dele que está relacionado ao valor esperado de x1 quadrado mais x2 quadrado menos duas vezes x1 x2 Bom, e a gente precisa calcular estas três grandezas aqui esse rapaz aqui esse aqui e esse aqui para cada uma dessas funções aqui tudo bem? Então, vamos lá para trabalhar os valores esperados de forma mais prática eu vou chamar o seguinte vou dizer que a função de onda de partículas distinguíveis ela vai ser o cat alfa da partícula 1 tá bom? juntamente com o cat 2 na partícula beta bom, ou seja a partícula 1 está no estado o, a partícula 2 no estado beta para bosons a gente vai dizer que isso aqui é 1 sobre raiz de 2 tá bom? e o que? alfa 1 beta 2 ou seja um produto direto aqui entre os estados mais alfa 2 beta 1 tá bom? mesma coisa para férmios é 1 sobre raiz de 2 alfa 1 beta 2 mais alfa 2 beta 1 menos, né? no caso aqui é menos tá bom? pronto quanto que fica então o valor esperado de x1 quadrado né? para os 3 casos então vamos calcular primeiro aqui para o caso de partículas distinguíveis né? para partículas distinguíveis o valor esperado de x1 vai ser o seguinte ó vai ser cat alfa 1 cat beta 2 tá bom? x1 ao quadrado cat alfa 1 beta 2 tá? como esse x1 aqui só atua nos estados de x1 x2 esse aqui vai ser alfa x1 x1 ao quadrado alfa 1 e aqui vai ficar beta 2 beta 2 isso aqui é o integral de normalização em 2 isso aqui dá 1 isso aqui dá o valor esperado de x1 ao quadrado no estado alfa então x1 quadrado para partículas distinguíveis aqui vai ser x1 ao quadrado no estado alfa tá bom? já para fermions ou para bosons né? vou começar aqui bosons como é que fica essa brincadeira aí? tá bom? então esse aqui vai ficar ao meio então vamos guardar aqui primeiro para partículas distinguíveis desse rapaz aqui para bosons vai ficar ao meio e a gente faz os produtos aqui vai ficar alfa 1 e ora pela ortogonalização esse aqui dá 1 né? isso aqui também dá 1 ortonormalização esse aqui vai dar 0 porque são estados distintos são ortogonais esse aqui dá 0 né? ou seja o nosso x1 quadrado né? para partículas agora bosônicas vai ser simplesmente o meio de quem? do valor esperado de x1 do estado alfa que é esse aqui né? mais o valor esperado aqui de x1 no estado beta então mais 1 meio o valor esperado de x1 no estado beta tudo bem? para fermions a brincadeira é semelhante tá bom? o que vai mudar aqui para fermions é um sinal aqui de negativo nesse termo um sinal negativo nesse termo né? o negativo vai aparecer aqui mas ele tem um zero sendo multiplicado o negativo aparece aqui mas tem um zero sendo multiplicado então no final das contas para fermions né? o x1 quadrado também vai ser um meio de x1 no estado alfa mais um meio de x1 no estado beta ok? não tem diferença nenhuma aí então uma vez que a gente tem aqui o x1 para bolsas ao quadrado né? a gente tem o x1 quadrado para fermions já calculado a gente tem que calcular agora o x2 né? o que acontece com o x2? então vamos calcular fazer essa mesma continha agora para x2 né? x2 quadrado né? vamos primeiro calcular para partículas distinguíveis tá bom? vai ficar ok vai ficar a integral de alfa 1 beta 2 x2 ao quadrado alfa 1 beta 2 né? ou seja isso aqui vai ficar alfa 1 alfa 1 aqui vai ficar bra beta 2 x2 ao quadrado beta 2 como a integral aqui é no 2 isso aqui vai ficar somente o valor esperado isso aqui é o 1 tá? isso aqui é o valor esperado de x2 quadrado no estado beta então para partículas distinguíveis aqui a gente tem simplesmente x2 quadrado é x2 quadrado no estado beta né? para bolsas x2 pode ser x2 e aí e aí oh e aí e aí e aí e aí também, ó, essa integral é zero que é ortogonal, essa integral aqui também é zero porque é ortogonal esse termo aqui é 1 que é normalizado, esse termo aqui também é 1 que os estados são normalizados então no final das contas a gente tem o meio de x2 no estado beta que é esse termo aqui mais o meio de x2 no estado a esses termos não são iguais porque não seriamente alf e beta são as mesmas funções bom, pra férmion o que vai mudar aqui é agora então por exemplo, no x2 aqui é pra boso é esse rapaz aqui tá bem? o que vai acontecer agora pra férmions pra férmions a diferença é só o sinal negativo bom, então tem a parede um sinal negativo aqui o sinal negativo aqui que vai refletir aqui e aqui mas como é zero então é simétrico pra férmions então a gente vai encontrar que o x2 aqui de férmions não é difícil de você ver que é 1 meio de x2 ao quadrado pra beta vai dar o mesmo resultado 1 meio de x2 ao quadrado pra alfa bom então a gente encontrou agora o x1 e o x2 pra os dois estados pra calcular a separação perceba que pra calcular a separação entre as grandezas o que a gente tem? a gente precisa somar os dois então vamos somar os dois aqui pra partículas distinguíveis férmions e bosons perceba que eles são idênticos só muda aqui ser alfa aqui é alfa e é beta aqui é alfa e beta aqui é beta alfa e beta de novo e alfa e beta então como é que fica aqui? essa brincadeira o termo x1 quadrado mais x2 quadrado é quanto? então vamos lá pra partículas distinguíveis esse termo aí vai ser x1 no estado alfa mais x2 no estado beta pra bosons a gente tem um meio de x1 no estado alfa mais um meio de x1 no estado beta mais um meio de x2 no estado alfa mais um meio de x2 no estado beta perceba que independente da variável que eu esteja escolhendo aqui x1 ou x2 esses termos aqui representam a mesma integral ou seja o que é x1 alfa? é uma integral do estado alfa estrela x1 x1 ao quadrado x1 dx1 e o que é x2 no alfa? é alfa estrela x2 operador x2 x no alfa x2 dx2 existe alguma diferença fundamental nessas duas integrais? não é só uma mudança de variável basicamente estou fazendo a integração no x1 ou no x2 aqui só é uma mudança de variável fundamentalmente não existe nenhuma diferença nessas duas integrais ou seja x1 alfa isso aqui é igual a x2 alfa agora lógico que quando eu usar um estado diferente um estado quântico diferente não aí o x1 no quadrado no estado beta ele não vai ser igual ao x1 no estado alfa mas esses caras aqui são iguais pelo mesmo argumento x1 no estado beta também é igual a x2 no estado beta obviamente que os dois entre si são diferentes então esses dois termos aqui quando eu somar isso com esse vai dar a mesma coisa x1 alfa mais x2 beta ou seja tanto para partículas distinguíveis como para ósons o resultado é o mesmo na soma desses dois termos e para fermions não é diferente a gente encontra a mesma coisa então para fermions também bom é aquele x1 quadrado mais x2 quadrado isso aqui é x1 alfa mais x2 beta então dá basicamente o mesmo resultado então você vê já que o termo importante aqui para dar separação não é o produto do x1 a soma do x1 com x2 o termo importante aqui para o nosso problema vai ser justamente aquele termo menos duas vezes o valor esperado de x1 x2 que é o termo cruzado esse termo aqui é o termo que vai fazer toda a diferença aqui nas duas funções então vamos calcular agora o termo cruzado aqui x1 x2 para cada um desses sistemas para partículas distinguíveis quanto que vale o valor esperado de x1 x2 isso aqui vai ser obviamente alfa x1 alfa 1 produto beta 1 x2 beta 2 aqui é beta 2 beta ou seja para partículas extinguidas isso aqui é x1 alfa x2 beta bom para bósons como é que fica essa brincadeira aqui então quem é x1 x2 para bósons vai ficar assim então aqui vai ficar o meio aí eu vou juntar quem tem o operador 1 e quem tem os estados de partícula 1 então vai ficar assim alfa 1 x1 alfa 1 beta 2 x2 beta 2 e aí perceba que eu vou fazer logo aqui ao mesmo tempo os férmios para a gente ver qual vai ser a diferença para férmios vou fazer aqui em vermelho para você acompanhar a diferença é só um sinal negativo então já aparece um sinal negativo aqui bom a diferença é só essa para férmios esse termo agora aqui do meio com esse então vamos fazer esse aqui agora com esse vai ficar se for férmios ou se for bós vai ficar mais ou menos então aqui vai ficar mais menos ok é alfa 2 x2 beta 2 beta 1 x1 vezes conjunto os operadores alfa 1 e o último termo que é esse aqui vezes esse ele é positivo independente de ser férmio de ser bosa e é alfa 2 x2 alfa 2 beta 1 x1 beta 1 então vamos ajustar os termos aqui para ficar 1,5 isso aqui isso aqui é o valor esperado de x1 no estado alfa tá bom esse termo aqui isso aqui é o valor esperado de x2 no estado beta que é o mesmo termo que tem aqui no de partículas distinguíveis né aqui vai ficar mais né ou menos por causa de férmios de que x1 valor esperado de que né não é nenhum valor esperado porque aqui você tem um estado alfa e um estado beta distinto né é o produto aqui que eu vou deixar assim vamos deixar assim por enquanto ó alfa né x1 deixa assim alfa 1 x1 beta 1 vou deixar do jeito tá aqui alfa 2 x2 pronto e esse outro termo aqui também né mais ou menos negativo aqui certo alfa 2 x2 beta 2 né é beta 1 x1 alfa 1 tá bom tudo bem e o último termo é o valor esperado de x2 aqui sim o valor esperado de x2 no estado alfa e aqui o valor esperado de x1 no estado beta né perceba que é valores como eu já discutia aqui né valor esperado de x1 no estado alfa é a mesma coisa do valor esperado de x2 no estado alfa porque as integrais são as mesmas é o integral aqui de um eta por exemplo um psi asterisco de eta não importa qual é a variável no estado alfa x quer dizer o eta né é a mesma coisa alfa eta pronto é a mesma integral mesma coisa x1 no estado beta é igual a x2 no estado beta que é como se eu estivesse pegando a integral agora no outro estado no beta é a mesma coisa não importa se é x1 ou se é x2 a integral é a mesma só está mudando o estado quântico então essas integrais que são iguais então esse cara aqui por exemplo ele é igual a esse aqui né agora esse aqui também é igual a esse rapaz aqui ou seja esses dois termos são idênticos eu posso somá-los né agora quem é a integral aqui x1 alfa beta né então esse termo aqui alfa 1 x1 beta 1 certo ele é uma integral é de psi alfa estrela em x1 né operador x1 alfa no estado beta x1 que por definição se eu mudar só a variável isso aqui tem que ser igual a quem a integral de psi de alfa estrela x2 sem problema nenhum x2 beta x2 dx2 ou seja isso aqui é igual a alfa 2 x2 né beta 2 muda nada então esse termo aqui agora né perceba que esse termo aqui alfa 1 x1 beta 1 né ele é idêntico a esse alfa 2 beta 2 x2 bom por outro lado pelos mesmos argumentos esse termo aqui agora beta 2 x2 alfa 2 é igual a beta 2 x1 alfa 1 então a gente tem o seguinte ó esses termos aqui são iguais também então a gente tem que esse termo total aqui vai ser 1 meio né duas vezes valor esperado de x1 no estado alfa valor esperado de x2 no estado beta né que são esses termos aqui juntamente com esse outro termo aqui mais ou menos né o menos aqui é do férmio né o que né como esse termo é igual a esse esse é igual a esse vai ficar duas vezes alfa né trocado aqui ó alfa 2 x2 beta 2 né que esse é o mesmo tempo e aqui beta 2 x2 alfa 2 tô colocando tudo no 2 pra ficar mais fácil de analisar né agora vamos olhar com calma essas duas integrais aqui o que que difere uma integral da outra né difere apenas as funções de onda como x ele é um operador ermitiano né perceba que como o operador posição é ermitiano né essa integral aqui alfa 2 x2 beta 2 ela é uma integral assim ó psi de alfa estrela x2 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 beta x2 né tx né o operador x ele é ermitiano então se eu pegar agora aqui o complexo conjugado esse rapaz como é que vai ficar vai ermitiano aqui conjugado né vai ficar alfa x2 né o x2 operador ermitiano que vai ficar beta estrela x2 dx que é igual né ao beta 2 x2 alfa né ou seja esse cara aqui é o complexo conjugado desse outro aqui tá bom então isso aqui é um número complexo por exemplo gama isso aqui é um gama estrela né então eu posso agora somar os dois vou dizer agora que o meu x1 x2 né pra partículas distinguíveis ele é simplesmente x1 alfa x2 beta né mas pra bóson e pra férmios a gente tem uma pequena diferença entre eles ó pra bóson né e pra férmios o que que vai acontecer com esse termo aqui eles são um complexo conjugado outro tem um dois aqui então isso aqui é x1 alfa x2 beta ou seja dá a mesma coisa essa primeira parte aqui só que aqui vai ficar mais ou menos ou menos no caso de férmios o que é? x que eu vou chamar de x alfa beta né então isso aqui é x alfa beta tá e esse outro termo aqui é o x beta alfa que é o complexo conjugado dele tá então eu posso dizer que na partículas distinguíveis esse termo total aqui né que é o que a gente estava calculando menos 2 x1 x2 pra partículas distinguíveis é simplesmente menos duas vezes x1 alfa x2 beta né e pra férmios e bósons como é que fica essa brincadeira? vai ficar assim ó pra bóson é preto pra férmio vai ser vermelho né então como tem um 2 negativo aqui esse 2 é pra todo mundo x1 alfa x2 beta só que o que difere aqui é o mais ou menos com o 2 vai ficar menos vamos lá pra bóson né menos duas vezes esse cara é igual ao complexo conjugado desse aqui então vai ficar o módulo de x alfa beta quadrado né e pra férmio vai ficar o que? positivo bom resumindo o valor esperado de da distância ao quadrado né vai ficar pra partículas distinguíveis né como sendo x1 quadrado no estado alfa mais x2 quadrado no estado beta que isso aqui na verdade é só uma variável menos duas vezes x1 alfa x2 beta né eu posso aqui até agora tirar essa variável aqui tirar essa dependência né da da 1 não faz a menor diferença esse 1 e esse 2 posso deixar agora só a variável de fato tá bom do jeito que tá aqui né e pra bósons é o negativo a gente vai ter x ao quadrado também alfa mais x ao quadrado no estado beta menos duas vezes x alfa x beta só que menos duas vezes x alfa beta e e pra fernos esse mesmo grandeza aqui vai ficar x quadrado mais x quadrado no estado beta eu posso tirar as variáveis aqui não vai fazer diferença nenhuma menos duas vezes x alfa x beta mais duas vezes alfa beta o que você tá vendo interessante aqui existe um princípio interessante aqui nesse resultado que é o seguinte né a diferença entre partículas distinguíveis se eu olhar pra esse termo aqui e partículas fermiônicas e bósônicas né é o seguinte pra bósons o que a gente tem no final das contas a separação média entre as partículas no caso dos bósons é a mesma separação média no caso de partículas distinguíveis né aqui esse termo aqui se repete ó esse termo todo aqui se repete só que menos esse termo aqui que ele é positivo né pra fermiônicas pro outro lado a gente tá encontrando que é a mesma separação que existe pra partículas distinguíveis né só que mais x alfa e beta ou seja qual é a conclusão aqui como esse cara aqui é sempre positivo né se existir a integral x alfa beta ou seja se esse produto se essa integral aqui for diferente de zero né a conclusão é que fermions tendem a ficar mais afastados uns dos outros porque esse termo aqui ele é positivo ó enquanto enquanto que bósons por outro lado mesma coisa aqui pra bósons tendem a se aproximar uns dos outros né então perceba que o resultado físico que importa pra gente é o seguinte em relação às partículas distinguíveis dois bósons tendem a ficar mais próximos uns dos outros a separação média entre eles é reduzida com a existência dessa integral aqui né e pra fermions a separação média entre eles é aumentada com a existência dessa integral o que significa essa integral aqui significa o seguinte essa integral aqui alfa beta é uma integral que envolve a sobreposição de funções de onda certo é uma integral desse tipo aqui e significa que em geral se você tiver né duas funções de onda bem definidas bem espaçadas umas das outras por exemplo como esse tipo de função aqui de pacote de onda né essa esse produto aqui entre elas né vai tender a zero então esse efeito quântico aqui que é puramente da antissimetria da função de onda e da simetria da função de onda ele não vai existir então se dois mesmo se dois férrimos né ou dois bósons se eles tiverem muito as suas funções de onda não tiverem tanto overlap né se não tiver tanta sobreposição né é basicamente uma integral de sobreposição certo se não houver tanta sobreposição entre essas duas entre esses dois estados quânticos né esse termo vai a zero e o efeito quântico ele não existe né mas se houver uma sobreposição muito grande entre as duas funções de onda né ou mínima que seja entre os dois estados quânticos bom essa integral aqui provavelmente vai ser diferente de zero e quando isso ocorrer os bósons tenderão a estarem mais próximos uns dos outros em compensação os férminos vão tender a se afastarem dos outros né esse é um resultado importante e a gente chama isso daqui de interação de exchange tá bom que é interação de troca né ou forças de troca apesar de que não é uma força propriamente dita não existe uma força quântica aí no caso é simplesmente um efeito geométrico da simetria da antissimetria em relação à troca tá bom então a natureza implícita intrínseca das partículas serem bósons ou serem férmios faz com que exista naturalmente essa tendência dos bósons ficarem mais próximos uns dos outros do que os férmios então os férmios tendem a se afastarem uns dos outros isso quando o estado quântico ele é em função da posição ou seja quando a gente está falando de estados quânticos que dependem da posição perceba que por enquanto a gente não está falando de spin a gente não incluiu o spin aqui na brincadeira não precisa incluir o spin para discutir esse tipo de fenômeno quando a sua função de onda quando o seu estado quântico ele é descrito em termos das coordenadas espaciais a separação entre os bósons entre partículas que são bósons ela é mais ela é reduzida devido à existência dessa integral de x alfabeto ou seja se houver sobreposição entre as funções de onda que representam dois bósons esses bósons tenderão a se aproximarem cada vez mais isso porque esse termo aqui ele é sempre positivo é o módulo quadrado e a gente encontrou que é negativo em compensação dois férmios quando as suas funções de onda começarem a se sobrepôs vão tender a se afastar bom então a tendência geral de bósons é se aproximar e a tendência geral de férmios é se afastar obviamente que se você tiver duas partículas que mesmo sendo bósons ou mesmo sendo férmios mas se não houver uma sobreposição muito grande das suas funções de onda esses efeitos aí não aparecerão porque esse termo aqui vai ser zero e aí eles vão se comportar como se fossem partículas distinguidas então um elétron que está lá no Japão outro elétron que está aqui no Brasil as suas funções de onda os seus pacotes de onda são bem distintos são sobreposição praticamente zero a gente não pode dizer que é zero porque dependendo do tipo de função de onda pode se estender até o infinito a gente sabe que mesmo as funções de onda por exemplo do átomo hidrogênio elas se estendem até o infinito mas o fato de a intensidade da distribuição de probabilidade ser muito pequena ou seja o pacote de onda morrer aí rapidamente à medida que você se afasta faz com que não haja sobreposição entre as funções de onda e a partir do momento que não há sobreposição entre essas funções de onda as forças de troca as interações de exchange que a gente está observando aqui que dão origem também a energias de exchange ou seja existe aí perdas e ganhos de energia devido à aproximação desses bósons desses férmios em contextos distintos que podem ou não depender do spin e aí você pode ter o aparecimento desse fenômeno isso é um fenômeno intrinsecamente quântico ele não aparece na mecânica clássica ele não tem análogo clássico é um fenômeno que vem puramente da simetria e da antissimetria da função de onda total então no caso dos bósons aparece uma tendência de aproximação entre as duas partículas quando há uma sobreposição das suas funções de onda e no caso dos férmios aparece uma repulsão é uma espécie de repulsão ou seja os férmios tendem a se afastarem a medida que as suas funções de ondas começam a se entrelaçarem ou seja começa a ter sobreposição então a partir do momento que você tem sobreposição entre as funções de onda esse termo aí essa integral passa a ser diferente de zero e aí a tendência é que os férmios os férmios venham a se repelir e os bósons venham a se aproximar esse fenômeno é chamado de forças de troca ou interação de troca ou repulsão de exchange ou repulsão de troca os termos são os mais variáveis mas no final das contas a essência é a mesma a gente vai ver depois que isso aí pode explicar a chamada ligação covalente entre dois elétrons no átomo desde que você inclua agora por exemplo os spins bom então a gente fica por aqui até a próxima aula que a gente fica